Um homem de 22 anos foi morto a tiros ontem à noite enquanto ele bebia, gente, como conhecido, perto de um bar no bairro Grama, em Juiz de Fora. De acordo com as informações do registro dessa ocorrência, três suspeitos encapuzados se aproximaram da vítima e começaram a atirar. Os tiros não acertaram, os suspeitos começaram então a correr atrás do rapaz que morreu. Ele foi atingido durante a perseguição e morreu no local. Testemunhas disseram que esse assassinato, mais um crime de violência registrado em Juiz de Fora, pode ter acontecido por vingança. O rapaz que morreu, ele teria se envolvido em uma briga durante uma festa que aconteceu no dia anterior. Os envolvidos o teriam ameaçado, teriam ameaçado esse rapaz e prometido vingança. Até o momento, ninguém foi preso, as buscas continuam ali na região do Grama para tentar localizar esses suspeitos. Você que é morador da região, que conhece ali informações em relação a essa ocorrência, você pode fazer a sua denúncia anônima. 181, passar os detalhes, o paradeiro aí, né, desses suspeitos que teriam ameaçado a vítima no dia anterior. A vítima acompanhada de um familiar teria entrado ali numa briga, né, com um grupo que prometeu vingança e depois ali, ó, ele foi morto a tiros. Você que sabe, se tem a ver ou não, 181, ajude a polícia a trabalhar nessa situação aí. E aí, né, 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 né.